Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo do Ulefone T1 vs UmiDigi Z1. Não é a versão Pro, é apenas a Z1, ok? Porque eles são opções intermediárias que apareceram no último mês, ok? Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Ulefone T1 e do lado direito nós temos o UmiDigi Z1, ambos rodando o Android em sua versão 7.0. O link dos dois vai estar aqui na descrição. A tela de ambos é muito parecida, só muda em um ponto. Ambas possuem 5.5 polegadas de resolução 1080p com a tecnologia IPS. O Ulefone T1 é protegido pela Gorilla Glass 3 e o UmiDigi Z1 é protegido pela Gorilla Glass 4. O PPI dos dois é de 401. O processador do Ulefone T1 se trata do Helio P25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.6 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880. Enquanto o UmiDigi Z1 é equipado com o Helio P20 de também 8 núcleos, sendo 4 de 2.3 GHz e 4 de 1.6 GHz. A GPU também é a Mali T880 MP2. A câmera traseira do Ulefone T1 é fabricada pela Samsung e a frontal pela Ulefone. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 8, com interpolação para 13. A traseira consegue gravar a 1080p a 30 fps. E vale lembrar, muitos de vocês pediram para eu falar quando tiver flash traseiro e frontal. E o Ulefone T1 possui sim, flash traseiro e frontal. Já o UmiDigi Z1 possui a traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. A traseira possui 13 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal também possui 5 megapixels. A resolução que o UmiDigi Z1 consegue gravar com a traseira é de 4K a 30 fps e o flash dele é somente traseiro. Na questão de memória RAM e memória interna, nós temos outra semelhança. Ambos possuem 6 GB de RAM, numa frequência de 1600 MHz, do tipo DDR4, com uma memória interna de 64 GB expansível até 256 GB. Na parte de conectividade, aqui nós temos os dois celulares com sistema de baia híbrida. Ou seja, você tem que optar por ou usar dois chips de operadora, ou você abre mão de um desses chips de operadora para colocar um cartão SD expandir a memória. Bluetooth é o 4.1, Wi-Fi é o ABGN 2.4 GHz, de GPS é o GPS, a GPS e GLONASS. 4G que funciona no Brasil em ambos celulares e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos outro ponto que é exatamente igual. Ambos os celulares possuem o sensor biométrico de proximidade, o de giroscópio, o acelerómetro, sensor de luz e a bússola. A bateria do Ulefone T1 tem capacidade de 3680 mAh e é fabricada pela própria Ulefone. A entrada de energia dela vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui quick charge e não é removível. Já a UmiDigi T1 possui uma capacidade de 4000 mAh e é fabricada pela UmiDigi. Com a entrada de energia de 5V 2.5A, possui quick charge e a bateria não é removível. O design dos dois, novamente, é um ponto bastante incomum. Ambos possuem corpo em alumínio, só difere nos botões. No caso do Ulefone T1 são botões virtuais e no caso do UmiDigi Z1 são botões físicos. O alto-falante fica na parte de baixo em ambos os celulares. O Ulefone T1 está disponível nas cores preto e vermelho. O UmiDigi Z1 nas cores cinza e dourado. O peso do Ulefone T1 é 181 gramas e o peso do UmiDigi é 175 gramas. Chegamos finalmente ao valor e o custo-benefício de cada um. Primeiramente, o Ulefone T1 está saindo por R$ 700 nos links aqui da descrição. E a nota de custo-benefício dele ficou em R$ 95,3. Que é nada mais nada menos que a nota da Antutu dividida pelo preço da parede, ok? Eu pego a nota da Antutu, divido pelo preço e dá essa nota aí de R$ 95,3. O UmiDigi Z1 está saindo também por R$ 700 no link da descrição. E tem uma nota de custo-benefício um pouco mais alta, R$ 114,28. Novamente, nota da Antutu dividida pelo valor do aparelho. Finalmente, chegamos à parte nova do canal, que é essa tabelinha aí que eu desenvolvi para poder falar qual solo ganhou ou perdeu usando nada mais nada menos que a lógica. Bem, são 7 pontos, 7 ganhou, perdeu ou empatou. Então, vamos lá. Quesito tela. O UmiDigi Z1 ganhou principalmente porque ele tem o Gorilla Glass 4 e a tela dos dois são iguais. Ok? Então, só muda o fato de ter o Gorilla Glass 4, então deu a vitória ao UmiDigi Z1. O processador, o Ulefone T1 ganhou, já que o Helio P25 é um pouco superior ao Helio P20. Câmeras, empatou na minha opinião. Han e Run empatou também, já que como vocês viram é igual. Conectividade, o UmiDigi Z1 ganhou. Em bateria, o UmiDigi Z1 ganhou também capacidade. E em custo-benefício, o UmiDigi Z1 ganhou também, como vocês acabaram de ver. Então, para cá, geral, ficou em 4 contra o UmiDigi Z1 e 1 ponto para o Ulefone T1. Então, pela lógica, o UmiDigi Z1 ganharia um embate direto entre os dois celulares. Mas aí, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, ou responde aqui no canal de qual você compraria. Vale lembrar também que o link dos dois vai estar aqui na descrição. Então, foi isso pessoal. Se você gostou do comparativo do Ulefone T1 contra o UmiDigi Z1, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.